Ações da Polícia Militar vêm gerando um grande retorno contra a criminalidade através do 6º Batalhão e Governador Valadares. Em três meses, mais de 100 armas de fogo foram apreendidas e o número de apreensão de entorpecentes cresceu mais de 100%. Tem uma reportagem aqui sobre isso, pode balançar. Armas e drogas. Na matemática da criminalidade, essas duas combinações multiplicam os casos de violência que vitimizam diariamente milhares de pessoas. Armamentos até mesmo de grosso calibre, como submetralhadoras ou armas artesanais, impõem as regras do jogo ilícito. Nas cidades de Freio Inocêncio, Matias Lobato, Marilac, São Geraldo da Piedade, além de Governador Valadares, municípios sob o comando do 6º Batalhão da Polícia Militar, as operações feitas resultaram em um saldo negativo nessa matemática do crime nos três primeiros meses de 2023. De acordo com a corporação, foram 42,5% a mais de armas de fogo apreendidas e um aumento de 137% de entorpecentes retirados de circulação, em comparação ao ano passado. São armas de fogo que nós estamos apreendendo com criminosos, que nós estamos apreendendo lá nos locais onde acontecem os crimes. Então nós estamos com mais de 100 armas, especificamente até a data de ontem, 107 armas apreendidas aqui no 6º Batalhão. Qual que é o intento que então? O que nós gostaríamos de mostrar? Mostrar para a sociedade que o 6º Batalhão atende, que nós, a Polícia Militar, estamos sempre atentos, estamos firmes no propósito de fazer para a sociedade uma região mais segura, uma área mais segura e mais feliz para se viver. Em relação ao tráfico de drogas, a criatividade dos traficantes para manter sempre positivo o saldo deste mercado vai ao extremo, vai dar vida à morte. Na última grande apreensão feita em Governador Valadares, aproximadamente 30 kg de substrato de crack. A forma mais pura dessa droga foi encontrada pela Polícia Militar dentro do carro de uma funerária. A ocorrência foi no final de maio. A polícia foi acionada por meio de denúncia anônima. Três dos cinco homens presos eram de Valadares. O comandante ressalta a importância das denúncias anônimas para que a sociedade fique mais segura, com menos ações criminosas pelas ruas. Se tem alguma suspeita, liga 190, liga 181, nos passe qualquer situação que vocês possam suspeitar, que nós vamos averiguar, vamos fazer a prisão daqueles que estão em conflito com a lei e vamos deixar, sim, a sociedade em um local mais seguro para se viver. A gente espera que esses números de criminalidade possam baixar aqui na nossa cidade.